É só jogar sal na casca da laranja. E você vai me agradecer. Parei de gastar dinheiro. Para fazer isso vamos colocar para ferver um litro de água. E na sequência. A gente vem com casca de cinco laranjas, tá certo? Vamos colocar aqui dentro dessa água fervendo. E na sequência vou adicionar duas colheres de sopa de sal. Uma. E duas. E vou colocar também bicarbonato de sódio. Também um colher. Quando colocar vai dar uma reação aqui mas é normal. Agora vamos misturar tudo muito bem. E vamos deixar isso aqui ferver pessoal. Até a água mudar de coloração. E olha só pessoal já ferveu aqui. E a água já mudou bem a coloração. Ficou aproximadamente uns três minutos. Do jeito que a gente precisa. Agora a gente já pode desligar o fogo. E agora o que vamos fazer? Você vai pegar um recipiente grande de preferência uma bacia. Vou usar essa daqui com a ajuda de uma peneira. Porque vamos precisar de apenas o líquido, tá bom? As cascas a gente não vai precisar. A gente vai utilizar aqui também. O vinagre de álcool. Porém tem que ser o vinagre de álcool branco. Não pode ser outro tipo de vinagre. Nos vamos adicionar aqui 150 ml do vinagre. E agora a gente vem com 500 ml de detergente. Uma garrafinha dessa daqui inteira. Aqui estou utilizando o de limão da marca mais baratinha mesmo. Mas você pode utilizar o da sua preferência. Vamos colocar tudo aqui dentro. E agora para finalizar. Vou adicionar mais um litro e meio de água. Porém agora é água normal em temperatura ambiente. Colocou aqui. É só misturar tudo muito bem. E aqui pessoal já tá pronto. O que a gente vai fazer agora? Você vai passar todo esse líquido para essas duas garrafas. Uma é de 2 litros e essa outra aqui é de detergente. E olha só. Vai ficar dessa maneira. E aqui pessoal o que acabamos de fazer? Esse aqui é um excelente multiuso caseiro. É isso mesmo. O sal e o bicarbonato são excelentes limpadores antibacterianos. Então esse é um ótimo produto. Para você desinfectar o seu vaso sanitário. E limpar o banheiro. A laranja assim como o limão, são ótimo desengordurantes. Então você pode utilizar também para limpar o seu fogão. Desengordurar o seu fogão. Limpar o micro-ondas. O vinagre ajuda a dar brilho. Então é um produto também para você passar no seu piso. Vai deixar um cheirinho bem confortável. Vai limpar e também vai dar um brilho bem interessante. Esse aqui eu deixo para lavar as minhas louças. Porque é ótimo para tirar cheiro de comida. E olha como espuma bastante. Limpa bem a louça e tira o cheiro de ovo e entre outros. Então é muito bom. Essa outra embalagem maior eu uso durante o meu dia a dia. E essa quantidade aqui dura mais de um mês. Depois que eu descobri isso. Eu nunca mais comprei esses produtos aí de mercado. Muito bom pessoal. Façam aí na casa de vocês que eu tenho certeza. Que você vai gostar bastante. Te espero no próximo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.